Você acha que a melhor coisa pra não desistir é simplesmente ir lá e ir fazer? Porque assim, eu acho que sempre quando você quer fazer alguma coisa... Agora eu tô falando pra todo mundo aqui. Você, quando acorda, você pensa assim, ah cara, eu não vou fazer academia. Ou, ah, puta merda, mais um dia de trabalho. Só vai, porque quando você começa, você tem isso assim, você fala... Muito amigo meu que corre, por exemplo, ele fala assim, cara, todo dia eu acordo sem vontade de correr. Mas a partir do momento que eu ponho o tênis e começo a correr, eu não consigo parar, porque eu já comecei. Tem isso? Você acredita que é o agir? É, o agir. O que é esse agir? É você tirar da sua cabeça por um instante aquilo que tá nela pra te fazer não ir. Tá, a preguiça. Cara, tenta esquecer a preguiça, vai fazer uma coisa e vai fazendo. Até o momento que você sai pra correr. Porque quando você saiu pra correr, acabou. Você já não tem mais a cama que você queria, tem? Voltar pra cama vai ser a mesma coisa? Não vai ser mais a mesma coisa. O sono seu, você vai chegar na cama e em dois segundos você vai apagar? Não vai, você já tem adrenalina, você já levantou, já foi no banheiro e tal, já saiu. Então, ou seja, você já deixou pra trás tudo aquilo que te prendia. Então é fazer. Só que pra você conseguir dar esse start, que é como se fosse uma ignição no carro. Você liga o carro, só que depois você tem que andar com ele. Só ele ligado, você não sai do lugar. Concorda? Concordo. Então você dá a ignição e depois você dá uma partida, você parte com o carro. É tentar fazer tudo aquilo que... Tirar tudo aquilo da sua cabeça que te faz você não dar a partida. É tentar tirar da sua cabeça. Nossa, que preguiça que você... Não, mas vamos lá, vamos lá, eu já tenho que correr, eu tô precisando ganhar, perder peso, eu tô precisando melhorar o meu pace, não sei, corredor tem isso. Então, cara, vixe, eu tô com uma preguiça. Não, vamos lá na cozinha mais rápido, vou fazer um café mais forte. Vai driblando aquilo que tá fazendo você... Exatamente, entendeu? A gente tem que enganar... Cara, se o celular, a função soneca é uma coisa que te atrapalha, deixa o celular longe. Toda vez eu vou lá na soneca, a soneca minha era de 5 minutos, agora eu passei pra soneca de 10. Cara, não, se ela que tá te atrapalhando, tenta tirar isso da sua frente. Joga o celular lá na cozinha. Joga lá na frente, você tem que levantar pra ele lá. Quando você levantou e pegou o celular... Você já matou a cama. Pô, a cama já não tá aqui, já não tô mais na cama. Voltar pra cama ainda te prende, ainda te fala, mas dá o outro passo. Qual que é o outro passo? Fazer café. Ou tomar o café se já estiver pronto. Então você vai dando os passos e vai tentando tirar da sua cabeça aquilo que te... Pô, senão eu vou ficar assim, cara, tá chovendo, não vou sair pra caminhar. Eu fico o dia inteiro lá esperando a chuva. Chega de 2, 5 horas da tarde, tá chovendo ainda e eu não saí. Eu tenho que ir, não tenho que ir? Bota a capa de chuva, levanta, calça bota, cara. Mas tem um fator da galera aí também que te ajuda, né? Ajuda. Se você tá com outras pessoas indo, ajuda. Aí é o que que acontece? Você tá vendo que outra pessoa tá indo, você fala, poxa, eu não vou. É igual o compromisso que você faz com o outro, né? Bicho, eu fiz um compromisso com o Maurício aqui, velho. A minha responsabilidade com o resultado, por eu ter feito esse pacto com ele, é muito maior, velho. Maravilhoso. Por que que todo... Eu torço um livro pra você ali, você vai ver que tem o meu estrava de toda a minha peregrinação. Por que que eu faço o estrava? Porque eu tenho que marcar todo o meu dia. Eu tenho que marcar, é o compromisso que eu tenho. Então eu saio, pumba, ligo. Até o final. Porque se eu der um tombo, por que é o seguinte, a mente é muito louca. Eu tô na peregrinação, pensa comigo aqui. Ninguém sabe da minha história, velho, lá na peregrinação. A minha cabeça fica assim, cara, você tá aqui na cidade A. Daqui a 60 quilômetros, você vai tá na cidade C. A, B, C. 30, 30. Pega um trem, vai lá pra C. Dorme um dia. O dia que você estiver chegando lá, você continua de lá. Você tá se enganando, né? Bicho, tá um estrava. Pra eu não pensar isso, não. Eu tenho que registrar o estrava de U A pro B, eu tenho que botar o estrava do B pro C. Eu crio condições pra eu fazer. Porque se não eu penso, eu pego um trem aqui, eu ando três dias. Cara, ninguém vai saber que eu pulei três etapas, velho. Ninguém vai saber. Só que é um compromisso que eu tenho comigo de fazer, entendeu? Então, quando eu crio essas condições que me, primeiro, me desvincula do que me prende. E outra, que me fortalece no compromisso do resultado, eu consigo dar passos mais sólidos. Você também tem preguiça. Todo mundo tem. Cara, tem dia que você, cara, você fala assim, caramba, bicho. Hoje eu ficaria na cama. Aí eu olho assim a programação e falo, não, tem dia até que dá, cara, pra você ficar meia hora a mais, entendeu? Aí eu boto, já aconteceu, eu falo, não, vou ficar mais meia horinha. Aí vai chegar quatro e meia lá, vou chegar cinco. Perfeito. Eu botei numa balança. Não foi a preguiça que me venceu. Eu botei e vi que nessa circunstância, eu posso, sem prejudicar, mudar o meu... Mas você já desistiu em algum momento? Assim, você nunca desistiu? Você nunca tava no meio? Eu aprendi, cara, a dar pausas. Foi uma coisa que eu aprendi. Eu era muito transpiração, transpiração, transpiração. E eu vi que tem hora que não dá. Tem hora que não dá. Tem hora que você tem que fazer pausas. O seu corpo físico, ele não permite alguma coisa. Aquele corredor que quando tem câimbra muito forte, o jogador de futebol, que os caras até fazem assim com o dedo, você acha que os caras tão fazendo no médio? Não. Não dá pra dar nem um passo mais. A câimbra pegou e ele pode ser o incrível Hulk que ele não vai jogar mais. A câimbra pegou. Então não é só transpiração, é mente. Então, cara, por exemplo, ano passado me deu uma bolha tão grande debaixo do pé, mais ou menos isso aqui, ó. Preta, assim, eu também gosto de jogar iodo dentro dela, porque ela já frita, já queima e soluciona mais rápido o problema. Mas eu falei, cara, eu tenho que ficar parado um dia. Eu não posso amanhã andar desse jeito, com esse pé. Então, eu ia chegar no dia 11 em Aparecida, eu deixei pra chegar no dia 12. Não, na verdade, não. Eu ia ter três dias no final divididos, eu fiz uma outra rota com dois, pra poder chegar no dia certo. Certo. Mas eu replanejei. E eu aprendi, cara, amanhã não dá pra ir. Eu posso estar com a força de vontade que for, eu posso estar com a pique que for, eu não consigo. Então, esse problema que me ocasionou, ele realmente me parou e eu preciso olhar pra esse problema. Entendeu? Então, assim, você tem que ser consciente. Ter consciência acima de tudo. Mas é uma pausa, né? Por isso que é uma pausa. É o corpo falando. Não, e outra. Aí você fala do compromisso. Foi nessa jornada que eu tava fazendo as doações. Eu criei uma vaquinha. Uma empresa, a cada 50 quilômetros, depositava um valor na vaquinha. E as pessoas que me seguem na internet iam depositando. E eu falei, cara, como é que eu vou desistir dessa porra? Eu não vou chegar lá e ir aparecido, cara? É, é isso que você tem os outros, né? Uai, não vai ter o depósito dos 50 da frente, dos outros 50. Aí, por isso, eu falei, não, tudo bem, eu não vou desistir. E outra, cara, eu tava a 60 quilômetros da minha casa. O projeto se chamava Entre Casas. Eu saí da porta da minha casa até a casa da Basílica, da história parecida. Que é a porta da Santa, da Basílica lá. Então, era entre a minha casa e a de lá. Eu tava a 60 quilômetros, ela fala assim, Carla, me busca aqui, cara. Pega o carro e me busca. 60 quilômetros, em uma hora e meia, ela tava uma hora, ela tava lá. Me pegava, eu ia pra casa. Não, eu vou esperar. Aí, cara, não, eu paro um dia, faço essa pausa, faço um tratamento mais punk aqui. Entendeu? Foi aí que eu aprendi alguns tratamentos que fazem, solucionam um pouco mais rápido o tratamento de bolha. E aí, amanhã eu tento, com um novo formato. Aí eu começava a sair quatro da manhã, ao invés de sair seis, seis e meia. Caralho. O calor, entendeu? Eu comecei a mudar. Pra andar mais pausado. Pra não ter que, sabe, castigar mais aquele pé. Fiz um procedimento de pé que eu já pisava com o calcanhar. Mudei, cara. Mudei. Sua mulher não se aproveita de você pra você não ser preguiçoso? Falar, ô, Antônio, cuida ali do telhado, você puta que pariu. Não, lá em casa a gente tem um combinado, assim, a parte externa da casa, eu que cuido. Tá um jardim. Lógico, você é um cara que não tem preguiça nunca. Eu não me aproveitaria pra caralho de você. Eu tenho preguiça. Não, eu tenho preguiça. Todo mundo tem preguiça, cara. Mas você sempre vence a preguiça. É, eu nunca ganho. Eu não digo sempre, cara. A preguiça ganha muito. Mas assim, eu, na grande maioria das vezes, eu não deixo a preguiça. Duas coisas que eu acho, duas palavras que eu acho importantíssimas, assim. A primeira é positiva pra uma pessoa, que é a pessoa ter curiosidade. E a segunda é negativa pra uma pessoa, que é a pessoa ter preguiça. Então eu lido com isso. Então, assim, eu gosto de ser curioso. A curiosidade ganha da preguiça. Não, assim, se você tem que ter uma qualidade, qual qualidade melhor que você gostaria de ter? Se perguntar assim pra mim. Eu falo assim, a curiosidade pra mim é a maior. A que eu vejo nos outros, a que eu quero que eu tenha, que meu filho tenha. E o que você queria que o seu filho não fosse? Preguiçoso. Mas ele vai ser, porque todo mundo tem preguiça. Agora, como você lida com ela, entendeu? Entendi, entendi. É como você lida com ela. Eu acho que a curiosidade ganha da preguiça mesmo. Porque se no final do caminho de Santiago tivesse uma fofoca de uma ex-BBB, ia ter uma galera andando até lá pra saber, tá ligado? É, exatamente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho